Oi, pessoal! Esse vídeo é um comunicado oficial sobre as gravações do terceiro episódio de Marotos na História, então eu queria pedir para vocês prestarem bastante atenção nas informações que a gente vai passar. Como vocês devem saber, a gente ainda está vivendo uma pandemia, e o Brasil se tornou um dos principais focos mundiais de propagação da Covid-19. Isso se deve principalmente pelo fato das pessoas não estarem respeitando os cuidados e recomendações de segurança, e estarem fazendo aglomerações. Alguns membros da nossa equipe já estão sim trabalhando fora de casa, por necessidade, ou gravando outros projetos menores. Mas Marotos é um projeto muito grande, vocês podem ter noção pela quantidade de gente que está nesse vídeo. Ainda faltam nove diárias para a gente finalizar as gravações, e todas elas são internas e exigem pelo menos 15 pessoas da equipe. E infelizmente nós não temos como marcar com teste PCR para toda a equipe. Então, não temos uma data certa de quando voltaremos a gravar, e nem de quando lançaremos o episódio 3. Acreditem, a equipe toda quer o episódio tanto quanto vocês, e a gente está tão frustrado quanto vocês, que a gente não vai ter o episódio tão rápido assim. A gente até considerou voltar a gravar agora, em março e abril, inclusive a gente estava pesquisando, planejando essas datas. Mas com o estágio que a pandemia está, seria extremamente responsável da nossa parte voltar a gravar e colocar a nossa equipe em risco. Sem contar com a possibilidade de novo lockdown, se começarmos a gravar agora, provavelmente vamos ter que parar muito em breve. Por isso, pedimos a paciência e apoio de vocês para continuarmos motivados durante esses tempos difíceis. Cada comentário cobrando o episódio 3 dói bem aqui, no coração coletivo de Marotos. Mas se a gente teve essa consciência, essa compreensão de entender que esse não é o melhor momento para voltar a gravar, a gente também tem certeza que vocês, nossos fãs, vão também ter essa consciência, essa compreensão de entender isso. E podem ficar tranquilos que a gente já está adiantando toda a parte de pós-produção das cenas que já foram gravadas do episódio 3. E para os ganhadores de pôster exclusivo autografado pelo elenco e visita virtual ao set, fiquem tranquilos que os nomes de vocês já estão com a gente, e assim que a gente puder, a gente vai entrar em contato. Gente, é claro que as lives na Twitch vão continuar, tá? Mas elas vão continuar de 15 em 15 dias. Então, podem ficar tranquilos, é só ficar de olho lá no Instagram que a gente vai avisar tudo o que for rolar. E falando em tudo o que vai rolar, temos muito conteúdo novo planejado para o YouTube, incluindo cenas inéditas, exclusivas e canon da nossa série, que a gente vai gravar com o elenco em formato de podcast. Por isso, não deixem de acompanhar a gente no YouTube, no TikTok, na Twitch, no Instagram, Facebook e Twitter para saber das novidades. Sem contar que a gente super quer sugestões de vocês para conteúdo legal para o nosso canal, para as lives na Twitch e outras redes sociais. Então, fala para a gente o que vocês querem assistir. E podem ter certeza que assim que for possível e seguro, a gente vai voltar a gravar e vocês vão ser avisados. Mal feito feito, Nox. Nox